Uau, que bonito Olá e bem-vindos a um novo vídeo Nesta ocasião vou ensinar como fazer um barco a vapor como este Que se muda graças a energia generada por duas velas pequenas Compradas na pina do dólar Bom amigos, comencemos Bom amigos, o primeiro que vamos a fazer é desarmar uma lata de cerveza Utilizando algo, por exemplo, umas tijeras Depois disso, la doblamos por a mitad Ai, não me quero cortar La doblamos por a mitad, com muito cuidado de irmos a cortar E o que vamos fazer é emparejar esta parte de aca E vamos a cortar uma pestaña Preparamos um pouco de epoxi Agora vamos a doblar os lados, os laterais Vamos ao passo a passo E vamos ao passo a passo É importante que o epoxi selle todas as entradas e o vapor não possa escapar por nenhum lado Bom, depois se le metem dois pitinhos Então vou pegar, ó Vamos lá Para o barco vamos a usar um envase tetrapak Muito bonito, por certo E o vou cortar De outra parte sacamos esta partecita que va a quedar como uma cabenita E depois fazemos um pouco Na parte de baixo Do 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 barco E aí vamos a meter Os piquinhos De o que acabamos de fazer Não o silhamos com Silicona O silhamos con silicona Para que no entre nada de agua Finalmente Con un poco de silicona caliente Colocamos los tubitos Para que se mantengan en el lugar Listo Le hacemos un pequeño corte A uno de los extremos de otro pitillo Y con eso Lo conectamos a uno de nuestros pitillitos De esta forma Ahora le colocamos agua con la boca Y el burrito queda listo para navegar Vamos a probarlo Aunque tuvimos que colocar dos velas Después de un corto tiempo El barquito funcionó Y también tuvimos que inclinar un poco más la caldera Pero funcionó Finalmente Y el marcado Lo que nos queda Con el corte Y el que nos queda Y el que nos queda Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.